Então família, voltamos com o vídeo aí de novo Ele não aguentou subir Ele sem querer desligou a câmera Mas tudo bem Ela foi buscar a Maria Vitória Nossa Maria Então bora pro vídeo aí mano Ele vai dar um grauzinho Vou deixar a câmera com ele aqui Ele vai gravar Eles dando grau Até lá a gente não voltar Entendeu? E bora que bora né mano Vai Cadê a câmera? Você vai com a bike dela? Eu comigo eu vou Vai aqui Vai aqui barco de quem? Vai 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 lá Essa bike aqui eu não vou saber da grau Eu vou na sua Então vai na sua então Eu vou na minha porque eu dou mais grau E é isso E eu vou nessa aqui Você vai na de vida É melhor ele na dele Então deixa ele na dele Não deixa na sua Não consigo gravar direito Ele na dele um pouco Cuidado de luz Você vai na qual? Eu vou na minha Então você vai na minha Então vai na dele Oxe é difícil Vamos embora Ai meu Deus do céu Quem vai na azul? Você vai na azul? Não eu vou na minha Eu vou na minha Então deixa azul aqui Larga azul aí Pega aí Pega aí Pega aí Isso aí Vai lá Vai Depois eu pego a azul Chama no canal Olha Tudo mundo junto Vem pra cá Aí Aí você vai gravando os três Eu não graio Vai Eu vou gravar ali Vou voltando Aí chega aqui Vai lá Bora Bora Tá salto Estamos no penal Não, quando eu mais agravar a minha bike Uhum, quando você pega a bike de... Da vila Não, não Mas também só tem que tirar rapidinho Só salvo Último dia Que tristeza Não tem pra falar não Só salve Só salve Pézinho, a turma tá vivendo Vai, puxei Puxei o automático Pera esse, Fabio Esse é a vida Ah Não conseguiu Pézinho alto Vou andar alto Puro Valeu, tá com moto agora? Ah E aí Eu sou o Trapinha Só salve Dica seu like Caiu Caiu Meu Deus do céu Meu Deus do céu É o Camaraman É o Camaraman Então família Feliz ano Mais um vídeo aí No YouTube Tamo junto Aqui no Rio de Janeiro Foi top demais E... Felizmente Vai embora amanhã? Felizmente Eu vou embora, né? Falei, irmão Vou embora, mas Logo mais posso voltar Um dia, né? Um dia, né? Não, esse ano ainda você volta Eu falo com o meu pai Ele dá um jeito É profecia essa aí? Eu sou da casa dele de novo Tá profetizando, né? Vem, vem Então, tá vendo? É isso, Fabio Fica com Deus Estamos juntos O dia de Jareira é top demais E é nóis Deixa eu andar um pouquinho Na bike dele, irmão Ó, quer andar na minha bike Segura aí Quer saber, nunca Na bike dele Cadê Tchau? Beleza É nóis